Netinho, Netinho Brito A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora E desse amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixou dormir Atende aí, atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora E desse amor eu não vou desistir A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora E desse amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Beleza galera, mais uma vez Netinho Brito aqui gravando ao vivo Aqui pra vocês aqui do canal, tá bom? Se vocês gostaram, por favor, se inscreva aqui no canal E compartilhe aí, tá bom? Netinho, Netinho Brito Todo dia eu sonhava Que esse dia chegar Que você pra mim voltava Para nunca me deixar Todo amor que eu guardei Pra você eu entreguei Eu estava lhe esperando Pro meu coração lhe entregar Você é uma mulher maravilhosa Tão dengosa e meiga carinhosa Gosto do seu jeito de ser Por uma briga sem qualquer motivo Que queria terminar comigo E eu quase te perdi Todo amor que eu guardei Todo amor que eu guardei Pra você eu entreguei Eu estava lhe esperando Do meu coração lhe entregar Do meu coração lhe entregar Você é uma mulher maravilhosa Tão dengosa e meiga carinhosa Gosto do seu jeito de ser Por uma briga sem qualquer motivo Por uma briga sem qualquer motivo Por uma briga sem qualquer motivo Que queria terminar comigo E eu quase te perdi E eu quase te perdi Beleza, mais uma pra vocês Bora falar de amor Netinho, Netinho Grito Dizer que não te quero é em vão É maltratar meu coração Enfrentar uma saída Querer ver amanhecer todas as manhãs Sem querer ver o sorriso Da pessoa preferida É tirar o meu direito de viver Acordar sem ter você Que completa minha vida Você é a razão do sonho que sonhei Da semente que plantei Fruto da felicidade É tudo que sonhei um dia É tudo que sonhei um dia só pra mim Não posso nem pensar no fim Não faz assim tanta maldade Querer ver amanhecer todas as manhãs Sem querer ver o sorriso Da pessoa preferida Da pessoa preferida É tirar o meu direito de viver Acordar sem querer Acordar sem ter você Acordar sem ter você Que completa minha vida Você é a razão do sonho que sonhei Você é a razão do sonho que sonhei Não posso nem pensar no fim Não faz assim tanta maldade Você é a razão do sonho que sonhei Você é a razão do sonho que sonhei Da semente que plantei Fruto da felicidade É tudo que sonhei um dia só pra mim Não posso nem pensar no fim Não faz assim tanta maldade Você é a razão do sonho que sonhei Obrigado.